Olá meu povo bonito tudo bem espero que sim aí eu tô aqui ó gravando o sol tá bem quente essas placas aqui ó que ficam todas aqui eu achei interessante gente tô gravando para vocês verem para quem não viu os outros vídeos aí para quem não assistiu isso é aqui na cidade de Rosário aqui na Argentina tô vim passear por aqui que é linda cidade já falei muito linda olha gente ó eu não sei falar nada gente sobre essas essas placas lá na frente eu vou gravar um fogo que tem que ele fica meu filho me explicou que é meu filho que mora aqui ele me explicou o Gerson me explicou que esse fogo ele fica lá é queimando 24 horas é porque é histórico mas eu não perguntei mais coisas sobre olha é muito muitos prédios aqui na minha cidade não tem prédios assim tantos prédios assim é bonito aqui gente ó mas o sol tá muito quente olha não sei se dá para ver direito porque eu não tô vendo quase nada por conta do do sol vou gravar lá o fogo ali para vocês verem olha ali é o rio é o rio lá lá o rio é bonito gente como eu tô gravando sempre para vocês passeando graças e gravando gente eu não sei falar nada espanhol viu mas de vez em quando eu tenho que para me virar para poder comer alguma coisa eu tenho que tá e gente eu tinha esqueci de tirar o zoom aqui olha olha lá gente ó peraí gente o meu deus onde tem planta me encanta ó tá vendo lá aqueles prédios que lindo tudo tem muitas plantas lá ó e aí tem um bebê chorando aqui vou dar uma pausa e aqui olha só isso aqui é bonito aqui aí ali tem aquela chama é porque o sol aqui tá bem quente apesar de tá fazendo frio mas o sol tá quente a gente nem sente o sol porque tá fazendo frio tá fazendo frio olha gente esse fogo aí meu filho até que falou mas ele explicou para minha filha aí eu nem ouvi direito assim mas olha ele fica assim o tempo todo entra ano sai ano e esse fogo fica assim é bonito e é bonito aqui gente olha lá as bandeira olha é muito bonito aqui e aí deixa eu ver para cá lá fica o rio ó ali eu ainda vou subir lá em cima a gente a gente tem que pagar vai gravando aqui para vocês verem porque eu quero trazer vocês comigo né vocês que já estiveram comigo em momentos momentos bons momentos ruim momentos alegres momentos triste aí eu não posso deixar vocês sem me acompanhar a gente nessa nessa viagem nesses passeios tão lindo que eu tenho feito aqui meu coração se alegra porque tudo para mim é novidade nunca imaginei na minha vida né mas para tudo deus tem o tempo certo